Seja bem-vindo a mais um episódio do PodDoutor, o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Mais um episódio pra você maravilhoso do PodDoutor. Você sabe que o nosso compromisso principal, o nosso propósito é trazer pra você informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não comprovadas. No PodDoutor você pode ouvir, pode compartilhar com tranquilidade, né? Porque o nosso propósito é trazer pra você informação checada através de profissionais gabaritados, através de autoridades nas áreas que a gente traz aqui. Então, se inscreva no YouTube, siga-nos nas redes sociais pra que a gente possa continuar trazendo pra você informação boa. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn e outras, Spotify e todas as redes sociais estamos presentes pra trazer informação. Quem compartilha, apora e doutor, espalha saúde. Hoje a gente tem a honra de receber aqui doutora Paula Fitbeck, médica ginecologista, especializada pela Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas, especializada em reprodução assistida. Paula, é uma honra tê-lo aqui, tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Vamos extrair informação, então. Vamos dividir informação. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Vamos lá, vamos lá, Moisés. Vamos sim. Seja bem-vinda novamente, doutora Paula. Gestação homoafetiva, a nossa conversa de hoje. Casal de homens, é possível ter filhos biológicos? Nos conte um pouco sobre isso. Sim. Na questão dos homoafetivos, né, então a gente tem duas formas aí nos casais. Um são os homoafetivos femininos e masculinos. Por razões biológicas óbvias, na homoafetivo feminino é muito mais fácil o tratamento, então por isso que tem muito esse mito, né, que não é possível com dois homens, porque a gente tem o óvulo e a gente tem o útero, né, então a gente nesse caso precisa só da doação do espermatozoide. Já nos masculinos, a gente tem o espermatozoide, mas a gente não tem o útero e a gente não tem o óvulo. E quem trabalha, faz, entende um pouquinho de reprodução assistida, a gente sabe que o óvulo, né, ele é o astro aí da gravidez, né. Que faz a seleção. Exatamente. Ele é o mais difícil, ele é o mais importante, né, é o óvulo que realmente aí vai ditar o resultado, né, final de todo o tratamento. Então, no caso do homoafetivo masculino, a gente precisa de uma doadora de óvulos, que dependendo da legislação do país, né, é um pouco diferente. Aqui no Brasil é possível fazer doação? Sim. Existem, né, existem várias normativas, várias resoluções do Conselho Federal de Medicina, né. Atualmente, a gente tem duas formas de fazer ovo doação no Brasil. Uma é a ovo doação compartilhada anônima, na qual a gente tem uma doadora de óvulos, que pode usar parte dos óvulos pra ela e doa parte para um casal, né, um receptor. E, nesse caso, nenhuma das partes se conhece. Então, ela é 100% anônima e tem que ser dessa forma por lei. Quem faz essa gestão das doações é a clínica. Perfeito. Essa avaliação da doadora, né, que além de ter essa anonimidade, ela tem que ter no máximo até 37 anos de idade. Em função do risco, o que pode ter. E a clínica faz essa gestão, mas também o armazenamento do óvulo, pra que ele continue viável. Perfeito. Faz tudo. No caso, a sua clínica é a clínica mãe, né, que eu esqueci de falar no começo. Uma das clínicas que você trabalha é a clínica mãe, que trabalha com fertilização. Isso. Nós fazemos desde a parte da seleção da doadora até a exclusão de fatores de risco. A doadora, além da questão da idade de 37 anos, ela tem que ter todas as sorologias exigidas pela Anvisa. E atualmente, mais recente, do final do ano passado, ela tem que ter um exame que chama cariótipo, que é um exame... Da mãe. Da mãe, exatamente. Da doadora, que seja um cariótipo... Normal. Normal, exatamente. Cariótipo. Deixa eu explicar isso aqui, porque eu sei que... Exatamente. A doutora Paula, então, falou duas coisas... Algumas coisas que eu também quero perguntar pra ela de novo, mas em relação... Então, a mãe, ela precisa fazer sorologia, né, gente, que são exames sorológicos, no caso, pra detectar se ela tem alguma doença qualquer, né, que impeça um óvulo saudável. Exame de sangue? Sim, por exemplo. Ok. E o cariótipo, gente, tentar traduzir aqui o mediquês pra vocês, é a genética dessa mulher, né, pra ver se a genética dela não traz algum risco maior pra esse óvulo e, portanto, pro pretenso bebê. É isso, Paula? Perfeito, é. As sorologias, elas têm algumas específicas que são exigidas. As sorologias, atualmente, né, mudaram de seis meses pra três meses, então, a cada três meses, elas têm que estar atualizadas. E a questão do cariótipo... Pera, pera, não entendi. Como assim, a cada três meses? O óvulo fica lá... É, por exemplo, exato. Se você tem uma doadora que fez exames há quatro meses de sorologia, ela tem que fazer de novo pra doar os óvulos. Pra doar novamente. Exatamente. Então, tem que ter, no mínimo, esses três meses. Perdeu o prazo de validade. Perdeu o prazo de validade, é. Se a gente tiver o banco de óvulos, daí funciona de uma forma um pouquinho diferente, né, mas você tem que também ter essa validade. Mas, no caso, por exemplo, se ela for já fazer o tratamento de indução e coletar os óvulos a fresco, você tem que ter, no mínimo, três meses essas sorologias. E o cariótipo. E o cariótipo, que é um exame único, né, gente? O cariótipo é como se fosse um código genético que todos nós temos, que mostra que todos os cromossomos são normais, né? Então, ele é um exame que é único, porque uma vez normal, ele já é assim... Não vai mudar. Exatamente. E ele é uma norma nova, foi realmente estabelecida no final do ano passado. E essa doadora, ela pode também ser uma doadora anônima altruísta, por exemplo. Ela deseja doar os seus óvulos, né? Isso, atualmente, felizmente, tem aumentado um pouco devido... Era uma pergunta minha, se isso é comum ou não. Não, e eu também quero que você responda qual o procedimento. Ela procura, por exemplo, a clínica mãe ou tem algum outro órgão? Como é que funciona isso? Porque pra doar sangue, né, por exemplo, a gente tem os bancos de sangue. Como funciona nos óvulos? Vamos enxergar ela de perguntas, né? Sim. Ela deslute pra responder. Não, ela procura as clínicas, por exemplo. Ela quer ser uma doadora de óvulos. Hoje em dia existem... Anônima. Anônima, é. Existem algumas campanhas, né, tão muito iniciais, mas algumas campanhas até coordenadas por brasileiros, que é a Luciana Correia, que chama Dia de Doar, que a gente tem tentado aumentar, assim, a informação, né? Porque é algo muito restrito, ainda muito novo, a reprodução assistida é muito nova. E essa questão de doação de óvulos, ela é ainda mais, assim, recente mesmo, né, na mídia e, assim, no dia a dia das pessoas. Mas ela pode procurar um serviço de reprodução assistida. Se ela preencher os critérios, ela pode ser uma doadora de óvulos. Existem alguns fatores de exclusão, além do cariótico, por exemplo, uma doença grave, outras doenças genéticas, uma endometriose grave e assim por diante. E a outra forma, também mais recente, de doação de óvulos, que não é essa anônima, é de parentes até quarto grau do casal ou da receptora que receberá esses óvulos. Mas, peraí, vamos lá. Não tem um mito que gira em torno de você ter parentes? Mas aí colhe o cariótico, por exemplo, e já deixa isso aí mais seguro, né? É, não, na verdade é que daí sem consanguinidade, né? Vamos supor, eu vou receber óvulos da minha irmã, mas eu não vou, a gente não vai receber, por exemplo, óvulos da irmã do meu esposo, entendeu? Então é sem consanguinidade. O filho não vai ser consanguinidade. É, exato. Eu caí na sua pergunta e também me confundi. Não, mas é uma excelente pergunta. Então é assim, é doadores de até quarto grau sem consanguinidade, né? Então é algo muito novo, né? Gerou e gera ainda muita polêmica. Mas legalmente, hoje em dia, é possível. Então você pode fazer essa forma de doação seguindo os mesmos critérios da doadora, no qual ela tem a questão da idade, os exames, tudo da mesma forma e tendo um acordo entre as partes também, né? Então todos esses tratamentos, obviamente, né? Tanto a receptora como o esposo, a doadora e a família envolvida, né? Em todas as partes, ela tem que ser analisada. Isso acontece da mesma forma em barriga de aluguel, né? Que é um outro podcast que nós faremos, mas é mais ou menos assim, é bem regido aí pelas normas do Conselho Federal de Medicina. Então o casal de homens, por exemplo, procura... Posso só voltar um pouquinho aqui? A gente acabou esclarecendo uma coisa desde o começo que é importante. O que é exatamente uma relação homoafetiva? Porque talvez quem está nos ouvindo não conhece a palavra, né? Muito bela pergunta. Só para a gente voltar um pouquinho. Para esclarecer, sim. Homoafetiva, o que é uma relação homoafetiva? É, a gente tem os homoafetivos, né? Que estão incluídos no Conselho Federal de Medicina, que a gente pode fazer os tratamentos, né? Que é um casal de dois homens. Então, homem com homem. Homem com homem e um casal com duas mulheres. Mulher com mulher. Isso é uma relação homoafetiva. Perfeito, é. Mas a gente tem também o adendo da resolução, que também inclui casais transgênios. Sempre homoafetivo daí também. Quer dizer, pelo menos em relação à reprodução. Exato, exato. Então, por exemplo, eu tenho um casal agora... Tem dois, na verdade, que estão fazendo tratamento. Que a paciente tem os óvulos, né? É uma paciente com útero, ovário. E a gente tem o parceiro, que é um transgênero feminino, né? Então, nesse caso, por exemplo... A gente precisou de doação de sêmen, né? Mas a gente tem o óvulo e o útero. Então, esse tratamento também é totalmente possível, né? E totalmente, assim, comum aqui na nossa prática atualmente. Acho que pra quem tá ouvindo entender melhor, então, relação homoafetiva é toda aquela que não seja um homem, uma mulher. É, exato. Em relação à reprodução, pelo menos. É, em relação à reprodução, no qual você não tem... Acho que, talvez, não tenha um óvulo e um espermatozoide. Isso, isso. Então, talvez no casal disponível. Porque, porém, pode ser um homem trans com uma mulher trans, vai ter óvulo e espermatozoide. Exatamente. Entendeu isso? E aí vai ser uma relação homoafetiva, mas vai ser uma homoafetiva também. Sim, sim. Assim, no âmbito da nossa forma de avaliar a relação com o tratamento da reprodução assistida, a gente pode considerar, sim. De qualquer forma, o recurso existe pra que casais quaisquer, porque nós estamos falando hoje de uma homoafetiva, mas pra que casais quaisquer possam se reproduzir biologicamente, aliás. É, eu vejo, assim, hoje em dia a gente tem muito, e não só na reprodução assistida, acho que em todas as áreas da saúde do mundo, essas novas constituições familiares. Então, eu vejo a reprodução assistida muito inclusiva nessas novas constituições familiares, que há pouco, mas pouco tempo mesmo atrás, era, assim, era um pouco excluída dessa questão de formar uma família, se desejar ter filhos. Carregava um estima sobre o assunto, né? É, uma família com filhos, por exemplo, né? Que nem toda família precisa de filhos, mas se quiserem, né? Eles têm a reprodução assistida hoje em dia como uma ferramenta. E até porque, sei lá quantos anos atrás, nem seria possível também. Era impossível, exatamente. Era impossível, aí sim era impossível. Quantos anos atrás? De 30, talvez? Ah, acho que talvez até um pouco menos de 30, né? Acho que eu saí da faculdade e não é... Não, não, já era possível quando eu saí da faculdade, há 25 anos atrás. Existia. Não com tanta facilidade. Não, isso não. É, existia, mas era pouco divulgado, era pouco, assim, tinha muita dificuldade em questão. Tinha poucos centros, era muito caro, né? Pouco regulamentado também. Sem regulamentação nenhuma, né? Isso, inclusive, até hoje é uma das críticas, né? Existem poucas regulamentações quando a gente tá falando, por exemplo, legislação mesmo, né? Mais, assim... Mas tem, no Brasil. Tem, tem, mas ela é mais, assim, por exemplo, ela é mais coordenada pelo Conselho Federal de Medicina, né? Do que o governo, especificamente. A gente tava falando antes aqui sobre o Paulo Gustavo, por exemplo, você me falou que ele foi... Aliás, os filhos, então, são biológicos, né? Que eu também não sabia. E ele foi procurar fora do Brasil. Foi pra uma escolha dele ou porque aqui não seria possível? É porque lá, essa questão da doação de óvulos, né? E barriga de aluguel, que o casal homoafetivo, que era nosso início, né? Precisa, é muito mais fácil, né? Então, eles têm uma legislação já totalmente... Bem estabelecida. Bem estabelecida. Você não precisa ter essa questão de anonimidade. Você pode conhecer dados do doador e do doador que a gente, no Brasil, não pode fornecer. Qual país, por exemplo, você tem algum imediato? Que é mais... Além dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é um, então... Não, os Estados Unidos, totalmente. Você tem também, por exemplo, na Inglaterra, você tem na Espanha. A Espanha, inclusive, é um dos centros mais, assim, importantes de reprodução assistida no mundo. Que você já tem uma facilidade maior. E, principalmente, na questão daí, no caso do Paulo Gustavo, porque eles tinham o sêmen, né? Então, eles têm a capacidade biológica, né? De doar o sêmen. Ambos. Ambos. Eles precisavam de uma doadora. Então, eles precisavam de óvulo. E isso, no Brasil, além de ser difícil, né? Tem toda essa legislação. E, muitas vezes, os receptores e receptoras, eles ficam um pouco inseguros no Brasil. Porque você não tem... A não ser que seja da sua família, né? Que daí é algo muito novo e também mais complexo. Mas, você não tem muitas informações possíveis. Eu não posso fornecer vários dados por lei. Entendeu? Então, é meio... Da doadora. Da doadora e vice-versa. Então, eles ficam meio inseguros. Nos Estados Unidos, não. Você tem, assim, um medical profile inteiro. Você pode até, eventualmente, conhecer a sua doadora. Você tem foto. Você tem... Aqui no Brasil, não tem... Mas, agora, com essa questão dessa regulamentação que vai caminhando positivamente, que já tem, por exemplo, como você falou, coleta de sorologias e a determinação do cariótipo, vai tornando tudo isso muito seguro. Sim, sim. E chegando mais próximo a uma questão, como você falou, muito menos burocrática e sem riscos, como nos Estados Unidos. Não, com certeza. Seguro na questão, assim, do tratamento em si, é. É, mas eles ficam um pouco inseguros de, por exemplo, não poderem conhecer a doadora pessoalmente mesmo. Isso nos Estados Unidos pode. Que alguns querem conhecer. Querem conhecer. Exatamente. A mesma forma... Eu acredito que é a maioria. É. Talvez... Talvez não a maioria, mas uma grande parte, né? Então, assim, nos Estados Unidos você tem... E você tem uma disponibilidade maior, porque lá elas recebem, né? Então, eu esqueci de falar, mas é importantíssimo. No Brasil, doação de gametas, seja de óvulo ou espermatozoides, você não tem nenhum cunho lucrativo. Você não pode receber para doar. Isso é uma pergunta que eu ia fazer no início e eu ia guardar, porque até agora a gente estava falando de doação de óvulo. Não tem comercialização de óvulo. Zero. Isso é proibido por lei. Proibido por lei. No Brasil. É. Mas continue. É. Nos Estados Unidos é como a gente vê, às vezes, nos filmes, do doação de sêmen, que eles doam. Óvulos é a mesma coisa. Então, são doadoras que estão lá, assim, universitárias ou não, mas que doam, elas recebem, né? Então, isso torna mais fácil a disponibilidade. Então, seria exatamente doam a palavra. Exato. Exatamente. Mas, de qualquer forma, eles têm, então, uma gama maior para escolher. Sim. Tem mais um... Tem uma oferta bem maior, né? Bem maior. E na barriga de aluguel também você tem as surrogates, né? Clinics, que são as clínicas especializadas em barriga de aluguel, que é totalmente comercial mesmo, né? Então, você conhece a barriga, você paga, você tem que pagar todo o tratamento, todo pré-natal. Se acontecer igual, aconteceu com eles. Faz sentido, né? Prematuridade. Exato. Então, aqui no Brasil, a barriga de aluguel, ela é só também familiar até quarto grau e 0% remunerável, né? Mesmo porque é família. Você não tem... Nesses pesos? Em hipótese alguma... É, acaba sendo, né? De certa forma, porque vai ser a irmã, a prima, a tia, a mãe, né? Do casal, né? Mas lá não. Lá é uma pessoa que tem todos os critérios clínicos para ser uma boa gestante, né? E que recebe para aquilo e tem todo o tratamento. Então, tem mais possibilidades, né? Porque aqui, às vezes, não é nem que o casal não tenha alguém que queira, mas às vezes não pode. A mãe dele tem 80 anos. A irmã tem uma pré-eclâmps anterior, entendeu? Então, assim, é muito difícil, né? E por lei também aqui no Brasil para doar, atualmente você tem que ter um filho vivo já. Então, é muito difícil, né? Para esses casais homofetivos masculinos conseguirem, além do óvulo, a barriga. Exatamente. Quando tem o critério de um filho vivo, é para ter a maior probabilidade sem risco de gestação? Sim, também, né? Porque antigamente não era. Faz muito pouco tempo também que mudou. Não tinha essa especificação de ter um filho vivo, né? Mas, por exemplo, existem algumas complicações obstétricas que a gente só vai saber quando a paciente engravida mesmo, né? Então, às vezes, era uma primigesta, que a gente fala a primeira gravidez, né? E acontece de ter uma complicação. E existem complicações, por exemplo, que a paciente pode até perder o útero, né? Perder a vida. É raro, é raríssimo. Mas existem, né? E ela tendo já uma gravidez anterior... Diminui muito. É, a gente pelo menos já tem um histórico, né? Os principais critérios, no caso do óvulo, por enquanto, tem alguns... Quais são eles? Primeiro filho? É, não. Do óvulo, não. O pra doar óvulo... Perdão, perdão. Da barriga, é. É, no Brasil, né? Parente até quarto grau. Você tem que ter uma avaliação psicológica, né? A gente faz um pedido pro Conselho Federal de Medicina, pra comissão de ética. Uma avaliação de um psicológico especializada, né? Em todos os envolvidos, né? Então, muitas vezes, essa barriga tem um marido, ela tem um filho, né? Então, a gente tem que ter esse aval de um psicólogo especializado. E a gente tem que ter a autorização do Conselho Federal de Medicina, em associação com um advogado especializado também nessa forma de tratamento. Então, é um pouquinho mais complicado. Essa burocracia, ela demora quanto tempo, mais ou menos, no caso do barriga do diálogo? Ai, varia. Olha, eu já tive casos, assim, que demoraram dois meses, e casos que demoraram mais de um ano, né? Porque daí, às vezes, vai, volta, vai, volta. E você, até com razão, né? Porque é algo muito sério. E você também tem que ter, além de tudo isso, né? Uma... a barriga, ela tem que ser alguém saudável, né? Então, muitas vezes, ela já é uma pessoa mais velha. Então, ela tem que ter uma avaliação criteriosa cardiológica, endocrinológica, muitas vezes, pra ver se aquilo é possível, né? Muitas vezes, é a mãe, né? De um deles. Então, você tem que ter também esse critério, né? Um bom senso, né? Pra não submeter também a um risco maior, né? E essa permissão individual do Conselho Federal de Medicina pra cada barriga? Isso, é processo por processo, um por um, né? É bastante, então, burocrático mesmo, bastante detalhado. É. Não é uma coisa tão simples assim. Mas, em geral, com um certo prazo, acaba acontecendo. É, acaba. Então, por isso que dificulta muito. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, como foi o caso do Paulo Gustavo, tem o banco de óvulos, né? Eles escolheram a doadora, fertilizaram, né? Cada um com o seu espermatozoide. E, no caso... Utilizaram dois óvulos. Isso. Um óvulo com o espermatozoide do Paulo Gustavo e um outro óvulo com o espermatozoide... Eu não sei o nome do marido, que, aliás, é médico, né? É médico, é médico. É o espermatozoide do outro. Então, são dois filhos do... Do casal. E eles, né? Até por condições, né? Porque também esse tratamento, tanto aqui como nos Estados Unidos, não é tão viável economicamente. Não é do método pelo SUS, de forma alguma, claro. É, é algo em torno, assim, do tratamento começo ao fim. No mínimo, a gente tá falando nos Estados Unidos de 150 mil dólares. No mínimo, né? Contando que não vai ter uma prematuridade, uma internação. Pra dois filhos ou pra um filho? Pra um. Pra um filho, né? Isso é o processo todo. Todo, todo. Contando pré-gestação, a gestação... O óvulo, a barriga... O óvulo, a barriga... Mas vamos voltar com isso interessante. 150 mil dólares nos Estados Unidos. É. Que seria, mais ou menos, fazendo a conversão no Brasil, isso ou não? Um tratamento aqui? Não, não. Porque aqui você não tem essa... Porque aí você teria 750 mil reais. É, então. Mas a pessoa gasta isso lá, né? Aqui não. É só o tratamento normal, né? Porque você vai ter alguém da família, né? E daí o... Ah, isso lá inclui também a barriga de aluguel, então. Tudo, é. Aqueles pagamentos que você falou. Aqui no Brasil é bem diferente, mas também o custo não é baixo, né? É, você tem que ter o convênio, né? Pra todo pré-natal. Se você não tivesse, a gente pensar, né? Uma paciente... O convênio cobre a parte do pré-natal. Toda, é. Toda. O parto, a cesárea, tudo, né? Mas pensando que se você for fazer nos Estados Unidos, não, né? Lá não existe isso, né? Por isso que deu essa disparidade. Mas aqui também, ou então a parte que o convênio não cobre, qual é? É a parte da... Do tratamento em si de reprodução assistida, né? Não existem... Todas as técnicas de reprodução assistida ainda não são cobertas por nenhum plano de saúde, né? Mas atualmente elas são muito mais acessíveis, né? A gente tem realmente... Óbvio que não pra tão acessível como deveria ser. Claro. Mas nos últimos anos, assim, existiu, assim, uma melhora. As tecnologias foram melhorando, os equipamentos foram melhorando e conseguiu oferecer pra mais gente. Perfeito. Tem uma ideia de valor aqui, mais ou menos? Pra uma fertilização, algo aí, variando aí entre 18 e 30 mil reais, vai, assim. Pra um filho. Pra um filho. É, depende do local. Tudo completo, desde a fertilização até o que... Tudo que for preciso nesse caso. Isso, em média isso, né? Que daí você tem algumas adendas, por exemplo, biópsias de embrião e, assim, vários fatores, mas, em média, assim, algo entre... é que varia muito, né? Entre 18 e 30, assim, a gente... Claro. Se não tiver nenhuma ocorrência, nenhuma intercorrência... Exato. Fica mais pra... O óvulo existe o banco de óvulos, correto? Que tem a prazo de validade lá de três meses. É, não, não. Três meses são só as sorologias que, quando for fazer o tratamento de reprodução assistida, elas têm que estar atualizadas, né? Mas um óvulo congelado... Pode durar muito mais. É, a gente acredita que pra sempre, né? Não existe ainda esse limite. Da mesma forma, um embrião congelado. A mesma coisa. É que, muitas vezes, pra doar o óvulo, a gente não tem no banco, né? Porque você tem, às vezes, uma quantidade limitada num banco de óvulos. E você tem que seguir alguns critérios também, por exemplo, de tipagem sanguínea, assim, né? Pra que seja compatível. Não é obrigatório, mas, muitas vezes, os casais desejam que seja. É, questões fenotípicas, que são as características físicas, né? Da mãe, né? Então, pra buscar o máximo possível, né? No caso de uma mulher que tá recebendo óvulos, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande em uma receptora oriental, né? Então, não é tão fácil você ter... Peraí, falta um pouquinho essa parte das características fenotípicas, né? Que é a aparência, né? Que é o que você tá vendo. A altura, a cor dos olhos, cabelo, descendência familiar. Então, você tem também acesso, por exemplo, a mãe, o pai, o avô, tipo, como que era. Não deles, mas as características todas. Isso, então, tem acesso no Brasil? Tem, tem. Você tem essas informações. Usar esse óvulo daquela doadora. Pode escolher. Tem acesso a essas informações. Perfeito. E pode escolher. Sim, sim. E isso tá dentro do escopo da legislação. Eu tô perguntando mesmo porque eu não sei. Não, totalmente. Tô aproveitando pra tirar as minhas dúvidas, como sempre aqui, né, Moisés? Sim, sim. Não, totalmente. Ela não pode saber, né? Ela não pode chegar e conhecer a doadora e falar como era sua mãe, seu pai. Mas, assim, tudo isso tá no cadastro, né? Sim, porque realmente não faria sentido... Você não saber pra onde vai. É, um oriental, né, um poder ter uma prole, nesse caso biológica, sem ser oriental. Exato. Aí ficaria estranho. É, a não ser que a pessoa não se importe. Não se importe, claro. Mas a maioria, né, busca essa semelhança, né? E isso é uma responsabilidade também do serviço, né? A gente, nós somos responsáveis, né? Então, nós disponibilizamos as doadoras e nós que fazemos toda essa avaliação, né? Então, é um trabalho... E na prática sua, lá, Paula, em geral, as pessoas procuram, fazem essa escolha de característica oriental ou não, por exemplo, altura. Isso é importante dentro desse processo. A maioria das vezes, sim, né? Eu tive alguns casos, né? Que o casal ou a paciente falou... E foi relevante. Doutora, pra mim, não muda nada. E isso acontece muito com doação de embriões, né? Então, a gente tem, né, uma quantidade muito pequena, infelizmente, ainda, de embriões que são doados, né? Então, o embrião, né, só pras pessoas entenderem, já é o óvulo e o espermatozoide junto, tá, gente? Já é fertilizado. Então, ele já tem as características do espermatozoide e do óvulo formou um embrião e tá congelado. E muitas vezes eles são doados, né? Então, tem casais que não se importam também de receber um embrião, seja a origem que for, porque ele deseja muito, realmente, receber aquele embrião, né? Então, a gente, nesses casos, eu já tive duas ou três pacientes que falaram que não importava de jeito nenhum a... Quando tem um casal de homens, por exemplo, quem faz a escolha, acredito que é uma decisão entre o casal, mas também os exames de sangue e o tipo de... E se é fértil ou não um dos homens pra poder fazer a doação ou não. A inseminação. Sim, é. Todo tratamento... Se for um filho só, né? Se for um filho só, exatamente. Isso, é. E às vezes, por exemplo, assim, todo tratamento, né? Independente da forma que for da constituição, a gente tem que ter essa análise, né? Esse exame que chama espermograma, além dos exames sorológicos, da mesma maneira. E a gente consegue qualificar esse espermatozoide, né? Que é algo muito mais fácil do que no óvulo, por exemplo, né? É bem difícil pras pacientes entenderem, mas o óvulo, a gente só consegue avaliar a qualidade quando a gente coleta, olha, o óvulo e ainda vai ver o embrião que ele vai me dar, né? E a dificuldade de coletar um óvulo é bem maior do que a dificuldade de... Só pra você entender que tá aí. A dificuldade de coletar o espermatozoide é quase zero. Né? O homem produz muitos o tempo todo e... E o processo, assim, é muito fácil, né? Com exceções, né? A gente tem, às vezes, que fazer punção, né? Testicular, mas, assim, é mais 98% das vezes é por masturbação, igual o exame de espermograma. Então, é muito fácil. E é muito fácil, da mesma maneira, você quantificar e qualificar esse espermatozoide, né? Então, você consegue ali, às vezes, usar esse critério, por exemplo, ah, a gente quer só usar só um sêmen, né? Então, a gente, se não... No caso dos dois, né? É, você pode escolher por esse tipo de critério. Ah, por qualidade, né? Mas, muitas vezes, o casal já vem, assim, já com essa ideia. Porque, em geral, os dois são saudáveis, né? Exato, é. E aí vai ser uma escolha mais individual. Pessoal mesmo, né? E, muitas vezes, a própria idade, né? Então, no homem é um pouco menos importante, mas, dependendo da diferença de faixa etária, às vezes, já dita, né? No óvulo, é sempre a idade, né? Às vezes, um aninho, a gente já prefere, com raras exceções, para mais jovem. O homem tem um pouco menos, mas, dependendo do caso, às vezes, já tem uma diferença muito grande de idade, né? Por origem biológica, né? Me corrija se eu estivesse enganado, mas o espermatozoide busca reprodução. E o óvulo, não. Ele faz a seleção de quem que vai... De qual espermatozoide vai entrar ou não. É, o óvulo é o que manda, na maioria das vezes. É, com raras exceções. E um óvulo está lá disponível, escolhendo milhões de espermatozoides, né? Então, é mais ou menos isso mesmo. E na parte dos filhos, podemos já dar um passo à frente dos filhos? Só quero te perguntar uma coisa antes. Você falou agora há pouco do embrião doado. Duas perguntas. Quem doa esse embrião, em geral, né? E se também, esse embrião, também, ele é uma forma de reprodução assistida para casais homoafetivos. Sim, sim. Ele é, com certeza, tanto para casais homoafetivos femininos, quanto masculinos, né? Então, no feminino, é muito mais fácil, porque a gente tem dois úteros disponíveis, né? Então, que a gente usa também esses critérios. Quando não tem uma diferença, né? O casal escolhe, ah, ela quer engravidar. Já tive vários casais que as meninas eram até curiosos. Uma não queria de jeito nenhum e a outra queria. Gestar, você disse. Gestar, exato. Daí, num desses casos, a paciente que queria gestar, ela tinha uma doença renal grave. Então, a gente teve que conversar com elas, tudo, e daí acabou sendo realmente a outra mãe e deu tudo certo, né? Mas, nesse caso, no feminino, do embrião, a gente só precisa, daí, preparar o útero, né, da mãe. No caso masculino, a gente pode receber, da mesma forma, a gente vai precisar, daí, daquela questão da barriga de aluguel, né? Que daí vai ter que ser algum familiar aqui no Brasil, né? Então, assim, infelizmente, nessa parte masculina, né, é sempre um pouquinho mais complicado, porque você tem a questão do útero, né? Então, e tem toda essa legislação, mas é totalmente possível. E os embriões doados, eles são muito raros, tá? Não é, assim, algo que a gente recebe muito, né? Até por razões óbvias, até a gente não tem tantos embriões, assim, né, disponíveis. Mas são casais que já, geralmente, que já engravidaram, né? Já tiveram a prole constituída. E, realmente, pessoas, assim, altruístas mesmo, que querem ajudar outros casais, né? E esse embrião também, ele é viável, pelo menos até onde se sabe, estando congelado por tempo indeterminado. E a hora que você quiser, você pode descongelar, descongelar mesmo, né? E implantar num útero, e aquilo vai ser viável, teoricamente, aquela gestação vai pra frente. Perfeito. Esse descongelamento, ele é quase que instantâneo antes da transferência, né? Então, assim, é muito simples, né, de fazer e transferir, né? Então, esse embrião, ele daí é doado pro casal, e da mesma forma... E isso também é tudo regulamentado já no país. Se um casal, um casal, agora mudando um pouco o foco, um casal tem um... Quiser doar um embrião e congelar, pode também? Pra eles mesmos, que eles quiserem gestar, mas pra se a mulher quiser... Ah, congelar o embrião? Sim, sim, a gente tem muitas formas de preservar a fertilidade do casal, são dessa maneira, né? Inclusive, dependendo da idade do óvulo, dependendo do caso, é muito melhor, né? Porque os resultados são melhores, né? Quando você congela o óvulo... Ah, é muito melhor, você fala, comparando com congelar só o óvulo. Exato. Então, é muito melhor congelar o embrião. É, mas assim, os resultados são melhores porque, como eu falei, o óvulo, ele é uma célula, né? Que eu tô vendo, eu tô vendo o aspecto morfológico, eu consigo ver alterações grosseiras no... Por exemplo, na membrana, no núcleo, mas eu não tenho um marcador genético específico de qualidade que aquele óvulo vai me dar um bom embrião. Então, eu consigo ver se ele é maduro, se ele é normal morfologicamente, mas eu tenho ainda aquela dúvida, né? Da evolução, né? Da evolução. Então, eu preciso de um número maior, né? E, acima de uma certa idade, geralmente a gente tá falando 38 anos pra cima, principalmente, o óvulo, ele vai perdendo qualidade por si só. E você ter o congelamento desses óvulos, muitas vezes, pra você ter um sucesso real pra aquela paciente, a gente tá falando de congelar 20, 30 óvulos, entendeu? Tá tendo o sucesso de uma gestação. Muitas vezes sim, né? Entendeu isso? E é difícil de você... É um alto número. Exato. Por quê? Porque ele vai perdendo, né? A mulher, assim, até é importante as meninas que estão me ouvindo, né? E porque hoje em dia uma mulher de 38 é uma menina mesmo, mas pra ovário não é, né? Então... O ovário não sabe disso, né? Não é, não tem botox de ovário, exato. É difícil. É, isso acho que é legal a gente explicar, né? Porque o ovário já nasce com os óvulos, né? Então, o óvulo envelhece já desde o começo com a mulher. Essa é a diferença. Ele manda, assim como você disse, mas o esmatozoide ele é produzido no homem até eternamente, entre aspas, né? Até o fim da vida. Mas o óvulo ele já vai envelhecendo. Então, aos 38 é a idade corte pra ter óvulos extremamente saudáveis. É, não é bem assim... Não é que é impossível, né? Exato. Assim, o ideal mesmo, né? É você tentar congelar até os 35, né? Mas entre 35 e 37, né? Até pela evolução da medicina reprodutiva, a gente ainda... Hoje em dia a gente tem boas taxas, né? Até a doadora pode ter hoje em dia até 37, antes era até 35. Então, melhorou um pouquinho, né? Eu brinco que os 37 são os novos 35, né? Mas, assim, são dois anos, né, gente? E cai muito rápido. A gente fala só do 35, 37, mas começa a cair com 30, né? Se você olhar a curva, é assustadora. E eu mostro pras minhas meninas, minhas pacientes, porque elas precisam entender que realmente é diferente, por exemplo, dois anos pra uma mulher de 31 pra 33 é uma coisa. De 38 pra 40 é outra completamente diferente. Não são dois anos iguais, né? E cronologicamente é igual, mas biologicamente não. E isso é difícil delas entenderem, sabe? Tem uma coisa que não ficou clara pra mim ainda. O óvulo de uma mulher pode ser gerado em outra mulher? Gerado não, pode ser fertilizado em outra mulher? Não, o óvulo, ele vem do ovário de uma mulher, ele pode ser fertilizado em vitro por outro espermatozoide, formar um embrião e ser colocado no útero de outra mulher. Exato. É fertilizar fora do útero da outra mulher. Sim. É, por exemplo, o homofetivo feminino, né? Que a gente ainda não chegou, mas que também tá no meio. Você pode fazer a coleta de óvulos de uma delas, fertilizar com o sêmen doado e colocar esse embrião na outra. Isso é o mais comum, na verdade, feito. E vice-versa também, né? Muitas vezes. Porque tem uma relação já de... Exatamente. Casal mesmo, casal, laço, né? É, não é obrigatório. Da mesma forma que você pode coletar, fertilizar e colocar no útero da mesma. Exatamente. Mas você pode fazer isso, essa era a sua pergunta, né? Sim, exatamente. Pode sim, pode sim. E acaba sendo de uma... Bem corriqueira, como fazer dessa maneira. Sim. É o que as mulheres mais procuram. É o que mais procuram. É uma forma de fazer uma ligação entre elas. Sim, exatamente. É, porque as duas participam, de certa forma, do processo, né? Obviamente, isso não vai mudar a questão da maternidade, da família, mas é uma forma meio de colaboração, estarem participando do processo. Mas daí, nesse caso, a gente tem que seguir bem, realmente, o melhor possível na questão clínica, né? Porque o óvulo, a gente dá mais jovem, geralmente, a questão do útero, os problemas prévios, né? Então, a gente tem que ver, analisar qual das duas teria, nunca a gente tem certeza, mas a melhor e mais tranquila gestação. Então, tudo isso também é levado em consideração, né? Se não tiver diferença, né? E não for tão diferente assim, daí a gente deixa a paciente escolher, né? Você só não pode não usar alguns critérios que são significativos para o... Tem algum número maior de doação de óvulos ou doação de sêmen? Quantidade? Quantidade. Ah, sêmen, né? Sêmen é bem mais comum. Pelo fato de tudo que a gente está conversando aqui. É, é fácil, né? A gente tem banco, tem um banco brasileiro, né? Que é nacional, que foi unificado, que chama Proceed, né? Que os doadores também, né? São, se disponibilizam, doam, né? E a gente, hoje em dia, em 95% dos casos, acaba usando importação de bancos internacionais, né? Principalmente americano, né? Nos últimos 15 anos, que tem, né? Essa legislação possibilita, eles não doam aqui, mas a gente faz essa importação, que é legalizada também. E, da mesma forma, as pacientes e os receptores têm informações maiores, né? O banco de sêmen, daí sim. Aqui no Brasil você pode importar o doador. Importar, é. E tem alguma escolha? Às vezes, um casal de mulher pode escolher, eu quero um sêmen americano, eu quero um sêmen brasileiro? Sim, é o que a gente disponibiliza. Ela escolhe, e daí, no sêmen, ela escolhe, escolhe mesmo, tá, gente? Você coloca lá no site, ela pode escolher cor do olho, cabelo, ver foto, estando no Brasil. Daí tem essa importação, que é toda legalizada, mas ela vê foto do doador, ouve a voz, tem até um álbum, tem todo um... Não, daí é assim, é uma... Exato. Supermobuque. É, é, porque isso no Brasil não é legal, mas nos Estados Unidos é. Entendi, entendi, e a importação é legal, ok. É, exato. Então, aí fica uma escolha bem específica, né, desde cor do olho, altura, cor da pele, tudo. Isso para as mulheres escolhendo, isso, as mulheres escolheram o sêmen, e ao inverso também é verdadeiro? Se você for buscar um óvulo doado em banco internacional, sim, mas daí você não tem essa... Em ambos, né, daí para você trazer para o Brasil, você não tem aquela possibilidade, assim, por exemplo, de conhecer a pessoa e importar, né, mas você tem mais informações. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, se for fazer lá, tem no banco de sêmen aquela que chamam ID Option, que é o doador disponibiliza conhecer a criança depois que a criança fizer 18 anos, então o doador, ele pode optar por ser esse ID Option. Aqui no Brasil não tem essa opção. Aqui não, e você também não pode. Será que esse fato de um brasileiro doador de sêmen, ou um possível potencial de doador de sêmen, não existir essa opção de poder conhecer o filho daqui 15, 18 anos, pode influenciar na maior demanda ou menor demanda de doação? Ah, eu não sei essa pergunta, eu acho que talvez, na minha opinião, eu acho que no caso do Brasil, né, culturalmente pensando, eu acho que dificultaria ainda mais se tivesse essa opção. Não, eu acho que o doador, ele doaria menos, pelo menos é o que eu acho que aconteceria aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a minoria é essa ID Option também, né, mas eu acho que talvez o brasileiro, ele seria um pouco mais reticente, eu acho, em ter essa opção, né. E tem casos onde seja uma relação homoafetiva de mulheres, duas mulheres, elas também não queiram nenhum óvulo doado entre elas, e aí pode, por exemplo, ter um embrião doado. Sim, pode, um embrião, é. E elas podem também não querer coletar óvulos ou não poder, né, vamos supor, às vezes as duas são menopausadas. Então, uma mulher menopausada que não tenha congelado os óvulos no passado, ela tem que usar óvulos doados, né, então isso é uma... Se as duas forem menopausadas e quiserem ter, ainda assim é possível. Podem ser mães, é uma mulher hoje em dia, na menopausa, ela pode ser mãe... E ela pode até ser a barriga. Sim, sim, é, até foi uma... Que legal isso, é. Não, é, foi até ontem, ontem, antes de ontem, eu tava conversando com uma paciente minha que foi no ginecologista, e ela é uma menina que tá numa falência ovariana precoce, ela tá com 38 anos, tá entrando na menopausa, e a ginecologista falou pra ela que se ela entrasse na menopausa, ela nunca mais poderia engravidar, porque o útero dela não ia mais... E ela começou a chorar, e eu tinha falado exatamente o contrário pra ela, ela começou a chorar e não parava mais, me ligou, né, e uma ginecologista falou, né, e assim, isso não tem absolutamente... Absolutamente nenhum fundamento, né, o ovário entra na menopausa, eles têm até, inclusive, eu expliquei pra mim, origens embrionárias, são células embrionárias de origem diferente, né, então o ovário tem outra origem e o útero... Isso é muito importante, então mulheres que estão em fase de menopausa, já entraram na menopausa, podem ser mães? Podem ser mães, né, óbvio, elas, se não tiverem óvulos congelados, delas, elas vão usar, é, óvulos, banco de óvulos, né, Mas o útero, quando a mulher tem um útero saudável, né, não teve nenhum processo que levou eventualmente a uma perda da camada interna que chama endométrio, que ele não vai responder, é outra coisa, mas na maioria das vezes, quando eu administro hormônios, o endométrio, que é o útero, me responde da mesma forma que os hormônios produzidos naturalmente pelo ovário, né? E foi o caso da Cláudia Raia, por exemplo? É, então... A gente não sabe, né, mas com essa idade provavelmente o ovário já tinha entrado em falência. É, é, ali foi algo assim, bem, assim, cientificamente difícil de explicar, né, e a gente acaba que não, não, acaba não entrando muito nisso, mas vamos supor que fosse uma outra mulher menopausada que não fosse a Cláudia Raia, Se você dá hormônios, né, e você prolifera aquele endométrio, se ela tiver um útero saudável, né, que na maioria das vezes é, não tem por que não ser, né, uma mulher saudável como ela, por exemplo, né, uma mulher que se cuidou a vida toda, né, ela, é o que eu digo, ela tem um mérito enorme porque ela provou que realmente você fazer atividade física, você cuidar da sua saúde, ela teve uma gestação, né, saudável. E uma gestação que foi lisa. Foi lisa, né, então, mas isso tem que ser usado com critério, né, porque... Não é pra todo mundo. Exato, uma mulher, por exemplo, que tem uma pressão alta, uma diabetes, uma obesidade, algo, e você vai lá e transfere um embrião com ela com 55 anos, né, você acaba, assim, realmente até gerando uma má prática. Exato, né, então, essa questão da longevidade, ela é um pouco diferente de longevidade reprodutiva, as pessoas confundem muito, né, então, por exemplo, chega uma menina... Até uma Cláudia Raia de 45 anos, ela é linda, maravilhosa, saudável, e ela fala, mas doutor, eu nunca fumei, eu sempre me cuidei, como que meu óvulo não tá... Não tem a ver longevidade reprodutiva com a questão do óvulo, mas tem a ver depois com a gravidez que você vai ter, é isso que eu tento explicar, você pode ser mãe, pode não ser com o seu óvulo, mas, assim, maternidade vai muito além do óvulo, né, Quem é mãe ou não é mãe, mas todo mundo tem mãe, pelo menos a maioria, assim, assim, maternidade não é só o óvulo de gelo, talvez o mínimo depois que você vai pensar no seu óvulo, quando você vai ser mãe, né, então, é possível, mas o óvulo, né, como o Sidney falou, ele envelhece, e ele não... Além de envelhecer, ele ainda não é formado mais, você não forma mais óvulos, você nasceu com aquilo, você vai usar aqueles óvulos e eles vão embora, acabaram, não voltam nunca mais. E são saudáveis, são saudáveis, né? Sim, só que... Só que eles vão sendo liberados e ok. E acaba, né, e você não tem como reverter nem regredir esse processo. O homem, a cada 72 a 90 dias, forma novas células, tem, assim, agora o Robert De Niro, o Alpatino, que estão com 89, 90 anos, com filhos. Mas é possível, por quê? Porque eles formam, né, vocês formam novas células, é um processo de espermatogênese, que é formação de novas células, né, que não é possível ainda na mulher, né, o objetivo da medicina, acho que, assim, acho não, é esse, né, você gerar, né, células-tronco que atuem novamente nos ovários, façam com que isso aconteça, mas ainda não foi, assim, não foi possível. Os filhos, tem algum impacto, desde que seja, ou impacto psicológico, ou impacto de saúde, tem, já que é uma prática recente, podemos dizer, de 20 anos pra cá, tem algum impacto, tanto psicológico ou na questão de saúde? Da fertilização em vitro em si? Não, já foi, assim, existem vários estudos, né, assim, mostrando principalmente se essa questão psicológica, desenvolvimento neurológico, futuro, não mostrou nenhuma diferença nem com óvulo doado, ou óvulo congelado, ou tratamentos por si só de fertilização em vitro, né, E, inclusive, muitos estudos com doação de óvulos, né, que são mulheres mais velhas, que muitas vezes, assim, não é só mulher mais velha, né, gente, a gente fica falando só isso, é, na verdade, muitas mulheres jovens também precisam de óvulos doados, né, Então, muitas vezes a gente tem fatores genéticos, falências ovarianas precoces, algumas doenças, uma quimioterapia, né, uma radioterapia que fazem com que essa mulher jovem também precise de óvulos, né, Então, ou mulheres que fizeram várias vezes e não tem uma boa qualidade ovular, né, por alguma razão, às vezes, até desconhecida, elas também usam óvulos doados. Então, esses estudos mostraram, inclusive, o contrário, né, até por serem casais ou mães, pais que lutaram tanto, né, pra ter aquele filho, Geralmente, o cuidado, né, e toda a, o pós, né, nessas crianças é muito maior, então, essas crianças mostraram realmente até um desenvolvimento nas escolas melhores, assim, de coeficiente de inteligência, tudo isso, assim, realmente até melhor. Justamente pelos protocolos iniciais da pré-gestação, justifica essa fala, né? Sim, exato, e, assim, que realmente, depois que você, né, passa por várias falhas, né, de tratamento, no caso de uma, de um casal que precisou de óvulos doados por falha, né, Então, assim, realmente as expectativas pra aquela criança, elas são muito grandes, né, então você acaba depois tendo, né, um pós, assim, realmente muito mais. Tem alguns casais que chegam na clínica com a doutora Paula, que tem alguma crença religiosa, que eles querem ter filhos, mas isso esbarra, e aí tem que ter algum lado psicológico a ser trabalhado? Ai, tem, tem sim, e, assim, a gente tava até conversando, né, Cid, e todas as religiões, né, não são, assim, não existe uma... É, na maioria das, dos mais ortodoxos, mais radicais mesmo, assim, existe, né, eu tenho, eu tenho um caso até que eu atendo no Paraná, eu sou, sou de Londrina, vocês devem ter visto pelo meu sotaque. Vai ter clínica lá também em Londrina ou não? Sim, sim, a gente tá. Mãe, chama mãe também. É, eu atendo há 10 anos lá, porque eu sou, sou de lá, né, do Paraná, e agora a gente vai ter uma, uma unidade lá mesmo, da mãe, lá em Londrina, né? E lá teve um casal que também, eles eram da igreja, assim, mas eles eram muito atuantes, eles até pediram pra eu conversar com o padre e tudo, mas depois eles acabaram não, o padre não permitiu e não fizeram. Eles desistiram. Eles desistiram, é. E o pastor, da mesma forma, né, a muçulmana, então, assim, todas, não tem uma, assim, uma exceção, talvez exceção dos kardecistas, que eu acho que eles têm uma visão um pouquinho mais... Mais aberta. Mais aberta, é. E a gente tem que respeitar, né, então isso é algo que, assim, realmente é o que eu sempre falo, assim, quando tem essa questão, né, religiosa ou filosófica, né, É algo que a gente não, assim, não tem muito, né, que discutir, né, a gente tem que tentar explicar e entender e aceitar, da mesma forma quando vai fazer biópsia de embriões, né, não sei se todo mundo sabe, mas você pode analisar cromossomicamente embriões, né. Então isso também muitas vezes esbarra naquela questão filosófica ou religiosa do casal. Então, eu sempre explico, se isso for gerar algum conflito, não faça, né. Fala um pouquinho mais sobre isso, sobre a biópsia. Existem, porque o mesmo cariótipo que a gente faz, por exemplo, na doadora, ele é o código genético de todos os seus cromossomos. Então mostra que todos aqueles seus cromossomos estão adequados e você não vai ter nenhuma alteração mais grave, sindrômica, genética, que seja, né. Então você pode, é, algum tempo já, não é pouco tempo, fazer essa análise no embrião antes de colocar no útero da mãe, né. Então, por exemplo, você tem algumas indicações mais formais, casal com alteração no cariótipo, por exemplo, eu tenho alteração no meu cariótipo, eu tenho uma indicação, não é obrigatório, mas eu tenho uma indicação, né. Porque o meu risco de ter, de passar isso pra prole é grande. Uma mulher acima de 40, hoje em dia 38, né, mais 40. Um fator masculino grave, doenças genéticas prévias na família, doenças monogênicas, que daí, é assim, é um gene que é responsável por uma doença na família. Você consegue fazer uma sonda específica por aquele gene e você tira da árvore genealógica do casal. Então, assim, você tem uma disponibilidade grande de fazer essas análises que a gente chama de análises pré-implantacionais, né. Então, isso é possível na medicina reprodutiva, né, você faz com fertilização in vitro, né, única forma. Mas, muitas vezes, você tem que explicar bem, né, pro casal, né, porque, às vezes, aquilo vai, não é, não vai de acordo com a questão religiosa deles. Ou a crença, né. Então, você tem que também, né, compreender e aceitar, né. Então, na, acho que todas as áreas, hoje em dia, da medicina, mas principalmente na nossa, né, a gente realmente tem que, você tem que explicar muito bem, né. Porque, primeiro que a informação tá aí, às vezes, ela tá aí de uma forma totalmente errada, exato. Pra explicar direito pra quem quer saber, né. Exato. Aliás, né, parabenizar por essa iniciativa, porque, realmente, porque tem tanta informação que não é ruim, eu acho que é bom, mas tem muita informação, assim, distorcida, né. Às vezes, a pessoa, não é nem porque ela não queira entender, porque, realmente, explicaram errado, ou ela, às vezes, né. Então, assim, é, você tem que explicar, hoje em dia, tudo na medicina, porque ele já vem com as explicações lá do... Do Google, etc. E, às vezes, elas não são bem aquilo. Às vezes, até são, mas você tem que interpretar junto. Pra filtrar, né. É, exatamente. Então, essa questão, realmente, em reprodução, né, nisso tudo, religiosa, biópsias, tudo, a gente, realmente, tem que ser bem, bem criterioso mesmo, né. Voltando um pouquinho, que a gente falou agora há pouco, você tava falando dos óvulos, que na mulher, com o passar dos anos, os óvulos vão, o ovário vai entrando em falência, tem uma idade mais ideal pra se coletar um óvulo e congelar. A gente falou também, agora há pouco, que o homem, você falou, o suitor Robert De Niro, etc., que o espermatozoide, ele é viável, sim, até muita idade, mas também o risco é maior, de acordo com a idade, né. O risco de ter má formações, no homem também tem uma piora da qualidade, apesar de ainda existir o espermatozoide. Sim, é, existe, assim... Só pra não ficar parecendo que o homem vai se reproduzir com 80 anos e é a mesma coisa que se reproduzir com 20, né. É, você vai ter, exato, você vai ter uma, assim, você tem uma diminuição da qualidade do embrião, né, você tem proporcionalmente muito pouco na questão cromossômica, tá, então isso pelas biópsias foi visto que realmente é o O, cromossomicamente, mas você pode ter, por exemplo, um embrião que não vai implantar ou que não vai ser de boa qualidade e você tem muita associação com a idade paterna, hoje em dia comprovada, com doenças pós-natais. Então, por exemplo, um autismo, trabalho de parto prematuro, esquizofrenia, né, então... Eu falei pra gente não ficar ideia que o homem pode se reproduzir a qualquer momento e a questão da saúde do embrião vai ser a mesma. Vai ter risco. Vai ter risco, quanto maior a idade do homem também, porque senão só a mulher carregou essa pecha, não ficou legal. É, você tem, por exemplo, menos taxa de sucesso, né, num paciente com mais idade ou com espermatozoide também de baixa qualidade, mesmo o paciente sendo jovem e não tendo nenhum fator de risco, com certeza. E você lembra algum caso lá do seu lado da clínica mãe, recente, assim, sem falar nomes, claro, assim, de casais homoafetivos que tiveram um filho ou dois pra contar pra gente, são muitos, todo dia, toda semana, assim, dos casais homem e mulher, tudo bem, a gente imagina que seja um número maior, mas de homoafetivos deve estar aumentando essa curva, até pela legislação, conta um pouquinho pra gente disso, da prática. É, eu tenho, sim, tenho vários, né, e eu tenho muito mais de duas mulheres, né, então, é, porque é mais, mais fácil, a gente já explicou bem, né, na questão clínica, né, e eu vejo que, talvez, né, duas mulheres, elas, assim, têm um pouquinho mais de facilidade de ter um filho juntas do que dois homens, parece, pelo menos, porque a gente vê no dia a dia, né, tem homens, né, o meu sócio, doutor Alfonso, que veio aqui, ele tem casais mais de homens, eu, talvez, não sei, talvez, pelo perfil, tenho mais de mulheres, mas eu tô, eu tenho uma, um casal que elas são uma gracinha, assim, que fizeram vários tratamentos e acabaram as duas fazendo o tratamento comigo, e foi esse caso, foi o óvulo e o embrião, tudo em uma delas, né, e a outra só tava ali apoiando. Eu fiz, inclusive, o pré-natal delas, é, nasceu a bebê, deu tudo certo. E eu, eu tenho agora dois casais que são essa, esse caso de transgênico que eu falei, né, então, que a gente vai fazer a transferência agora dos dois também. E duas meninas lá, lá de Londrina, que tiveram gêmeas, então, elas tiveram também, elas estão, os bebês estão grandes já. Optaram por gêmeas? Não, é que a gente transferiu dois e ficaram as duas, duas menininhas, a coisa mais linda. Então, assim, acaba que pra gente mesmo, é, não muda muito a forma da gente ver e realizar o tratamento. Na verdade, é o mesmo, é o mesmo, então, assim, eu lembro quando me perguntam, mas, assim, durante o tratamento e o pós, essas constituições familiares, tudo assim, realmente a gente, é o nosso dia a dia. Então, é, é muito, é muito natural, na verdade, pra gente, essa forma de tratamento mesmo, né. No casal de homens, como é que funciona a questão do, depois que o filho nasceu, na amamentação? Boa pergunta. É, daí tem que, a não ser que, é, tem que ser uma... Porque não é possível conhecer a mãe, a mãe não, a doadora do óvulo. É, então, não, a doadora do óvulo não, a barriga. Então, se for uma barriga, por exemplo, é a irmã de um deles, é a mãe de um deles, é a prima de um deles, ela vai amamentar, se o casal, né, permitir, e for a escolha aí da família, da mesma forma, né. Daí, agora, se for, por exemplo, um casal que foi fazendo fora do Brasil, né, e não conhece, daí acaba sendo por fórmula mesmo, né. Banco de leite, né. Tem opção de fazer gêmeos ou trigêmeos? É, não é garantido. Então, por exemplo, trigêmeos, né, trigêmeos é uma complicação obstétrica, né, a gente acha que é lindinho depois, mas assim, a gravidez trigemilar, ela é uma gravidez de extremo risco, né, e hoje em dia, por lei, você acaba nem podendo. Por exemplo, houve doação, você não pode transferir três, é proibido por lei, faz muito tempo, né, acima, abaixo de 37 anos de idade, também não, né, então o máximo no Brasil, hoje em dia, são três, mas eu digo que, assim, hoje, eu nem lembro quando, se um dia até, acho que uma vez, duas na vida, eu transferi três, mas lá no passado, então, em sã consciência, hoje em dia, um profissional não faz isso, né, então, dois. Dois, exato. E a ideia, hoje em dia, é cada vez mais que a gente chama de single embryo transfer, é o transferência de um, por quê? Porque é uma gestação saudável, né, gemelar, mesmo dois, né, que todo mundo ama, é coisa mais linda mesmo, mas também no livro de obstetrícia, você vai encontrar nas gestações de alto risco, vai tá lá no setor de gestação de alto risco. Então, são gestações de risco, né, apesar de, muitas vezes, os casais trigêmeos, é muito raro eles querem. Mas o casal pode chegar e falar, eu quero gêmeos, um menino e uma menina. Ah, sim e não, né, porque, assim, primeiro que pra menino e uma menina, ele tem que ter feito biópsia, e no Brasil é proibido você fazer biópsia com intuito de sexagem, né. Entendeu isso? Existe, nos Estados Unidos é possível? Acho que em alguns locais, sim, mas mesmo com sexagem é muito raro, hoje em dia, no mundo, que permita, só com esse objetivo. Sexagem é escolher o sexo do baby, tá bom, gente? Você aqui não conhece a palavra. É, você fazer, por exemplo, o análise do embrião, só pra isso, só com esse único, exclusivo objetivo, entendeu? Isso é proibido, né, no Brasil e em vários locais do mundo. Então, e mesmo que, vamos supor que fosse permitido, muitas vezes o casal faz análise, até por outras razões, e não tem embrião, assim, dos dois sexos normais, entendeu? Você vai ter só um, entendeu? Então, assim, essa escolha, ela vai até a limitação do próprio embrião e da própria, né, assim, sucesso ali da gestação. E, muitas vezes, mesmo transferindo dois, não vai ficar dois, às vezes, mesmo transferindo dois, não vai ficar nenhum, né, então, por isso que, assim, essas certezas, elas não existem, você aumenta probabilidades, né, mas, pra, assim, responder a tua pergunta inicial, trigêmeos de jeito nenhum, né, você nunca na vida vai fazer isso ouvindo o paciente que quer, mesmo que se ele queira. Eu tenho dois, não, tenho três, desculpa, três trigêmeos na vida, nem um foi de transferir três, né, um foi porque a paciente era de fora, ela era do interior do Paraná, não era nem de Londrina ou outra cidade, no ultrassom não viram que ela tava com três óvulos, viram só dois, e ela namorou só e engravidou de três. Graças a Deus deu tudo certo, mas foi a primeira vez da minha vida, eu passei bastante nervosa, a gravidez toda, tava longe ainda, sabe, mas deu tudo certo. E as outras duas, eu transferi dois, e um deles dividiu dentro do útero, né, que daí fica um gemelar idêntico, né, então, no caso, os dois são dois meninos, e o outro separadinho, né, então, tem um que é uma menina e dois meninos, e o outro são três meninos, era menino e três meninos. Também, graças a Deus, deu tudo certo, mas, assim, são gestações de muito risco. Um desses bebês trigêmeos, que são, que tem a menininha e os dois meninos, eles moram lá nos Estados Unidos, numa cidade pequenininha, e eles viraram, tipo, os... Queridinhos. Da cidade toda, eles passam na TV, a Regina conhece, assim, passam na TV, fizeram programa, assim, sabe, e eles vão, a cidade toda, a pequenininha vai acompanhando o crescimento dos trigêmeos, assim, é bem bacana. Mas, todos eles, sem exceções, nasceram prematuros, né, graças a Deus, nenhum dos três tão prematuro e extremo, mas não tem como não ser, sabe, então, tem que cuidar muito com reprodução. Hoje em dia, a gente tenta, com todas as formas, transferir um, com gestação única, saudável, um de cada vez. Se eles passam na televisão, podemos falar o nome deles aqui? Pode, é que eles moram, é da Alessandra, eu sei porque ela fala sempre. É que o podcast nosso tá nível... Então, é Alessandra Lucentier, a mamãe, né, eles moram lá nos Estados Unidos, eu não lembro o nome da cidade, realmente, assim, mas é uma cidadezinha pequenininha lá, não, coisinha mais linda. Depois a gente, até se vocês quiserem foto, a gente tem, a gente tem bastante foto dele, a gente colocou esses dias, bastante. E a dos trigêmeos, que também ela fala, a gente sempre coloca também nas redes, é a Flaviane, que mora em Londrina, é. E a dos outros, que foi espontânea, é a Karen, que era de Maringá, mas agora ela tá em outra cidade. Então, as três estão aqui contempladas e, assim, eu posso falar porque elas falam, é tudo divulgado. Se a gente fosse colocar fertilização in vitro e uma gestação de uma mulher de uma maneira natural, a nível de segurança, ambas são similares? Ah, depende, depende muito, né, depende da idade da paciente, depende da indicação, né. Os mesmos cenários, os mesmos resultados? Eu acho que em mulheres jovens, sim, os mesmos resultados, né, então, assim, você não vai fazer um tratamento de fertilização para um casal que não tem nenhuma indicação de uma paciente jovem, né. Agora, mulheres mais velhas, daí é que você tem que analisar, né, os riscos, por exemplo, de uma gestação com alteração cromossômica, né. Na fertilização in vitro, você consegue analisar essa gestação, essa alteração cromossômica antes, né. Então, se a gente pensar só nessa questão, né, única e pontual, alteração cromossômica, talvez sim, né, mas é que existem várias outras variáveis, né, para serem analisadas, mas pensando única pontualmente nesse item, alteração cromossômica, dependendo da idade da mulher, por exemplo, 40 anos para cima, talvez a resposta seria sim. Muito bem. Moisés, aprendeu bastante hoje? De vez, obrigado, muito. Adorei também, sensacional. Super, Paula, doutora Paula, palavras finais, que mensagem você deixa aí para quem está nos ouvindo em relação ao futuro aí de todas essas técnicas, do seu trabalho, o que você nos diria? Bom, primeiro eu já falei aqui, mas agradecer o convite e parabenizá-los pela iniciativa. A gente que agradece a sua presença. A gente precisa de informação de qualidade mesmo na medicina cada vez mais. E segundo, realmente, para quem não conhece o mundo da reprodução assistida, é algo novo, é uma ciência nova, mas ela é uma ciência inclusiva, né, ela não tem realmente aí nenhuma questão de seleção, a gente respeita todas as constituições familiares e ela ajuda muita gente, né, então não é só o nosso tema aqui de homoafetivos, né, mas também famílias que antigamente não poderiam ser formadas, pacientes que têm fertilidade, mulheres mais velhas, até mulheres que querem ter produção independente, né, então assim, ela possibilita realmente a constituição de famílias que talvez não existiriam. E um dia talvez ela vai ser mais difundida, né, porque realmente ainda existe essa limitação, ela ainda tem uma dificuldade, né, de não estar ainda disponível, por exemplo, de uma forma ampla, né, para pacientes do SUS, né, existe uma limitação, mas eu acho que um dia a gente ainda vai estar aí mais disponível para mais mamães, papais e famílias. Bacana. Doutora Paula, muito obrigado, sorte dos pacientes que já tem como médica, quem quiser procurar a doutora Paula vai estar aqui na descrição, você que tá aí, espero que você tenha gostado, muito obrigado, se inscreva no canal, não se esqueça, em todas as redes sociais, Moisés, até a próxima. Doutora Paula, doutor Sidney, muito obrigado. Um abraço a você e até o próximo, valeu.